Música Intervenção em contrato de concessão de serviço público não depende de contraditório prévio. O entendimento é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso teve origem em mandado de segurança no qual o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas pleiteou a nulidade da intervenção no sistema de ônibus de Manaus e do direcionamento para a conta do Poder Executivo Municipal dos recursos resultantes da venda de vale-transporte, passe estudantil e cartões do sistema de bilhetagem eletrônica. A entidade sindical alegou que as concessionárias não tiveram direito de defesa antes da decretação das medidas. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas denegou a ordem sob o fundamento de que não há direito líquido e certo a ser amparado, pois a lei que regula a concessão e a permissão de serviços públicos não exige que a intervenção do poder público seja precedida de procedimento administrativo. O relator do recurso no STJ, ministro Francisco Falcão, destacou que, se tratando de intervenção, o direito de defesa do concessionário só é conferido após a decretação da medida, a partir do momento em que for instaurado o procedimento administrativo para apurar possíveis irregularidades. O magistrado pontuou que a intervenção possui finalidades investigatória e fiscalizatória e não punitivas. Por unanimidade, a segunda turma negou o provimento ao recurso ordinário da concessionária.